Opa, com a chegada da nova atualização, a sensibilidade ela simplesmente tenta imitar meu pai, ela literalmente some, bom pra quem perdeu a sense e assim comeu nessa atualização, não precisa ficar preocupado, cara eu consegui criar uma em poucos dias, e já adianto aqui que ela tá simplesmente incrível, e olha que eu testei ela nesse vídeo, espero que você assista até o final, então agora que eu dei esse contexto todo sobre a atualização, te pedindo muito, eu só peço que você inscreva-se aqui no canal, como muitos sabem, eu quero muito pegar 200k, então se inscreve aí pô, é de graça, tá ligado? Agora vamos pro vídeo, e é isso aí Zé da Manga, valeu a todos aí, tamo junto, é nóis. Pra gente dar início nessa sensibilidade, vamos começar com o primeiro método, bastante conhecido no cenário, é a velocidade do ponteiro, barra velocidade de rolagem. Agora, aqui não tem muito segredo, a velocidade do ponteiro eu estou usando no máximo, e a velocidade de rolagem também estou usando no máximo, ok? É apenas isso daí, Itamec. Agora pra continuar, entramos no método 2, uma configuração bem conhecida entre vocês, né mano? Você vem aqui ó, em visor, aí nessa opção rapaziada, você abaixa um pouquinho pra baixo, também o estilo da fonte, nem precisa falar nada, você vai deixar no mínimo. Depois disso, aqui em zoom da tela, você vai fazer o seguinte, você vai entrar nessa opção, e vai deixar aqui no mínimo, ok? É apenas isso rapaziada, não tem muito segredo. Agora aqui no método 3, eu acho que é uma das opções mais usadas entre os players de Free Fire, que é em opções do desenvolvedor. Desenha um pouco aqui pra baixo, e cara, não esquece de desativar a escala de animação. E quando você não estiver jogando, você pode deixar essa opção ligada. Bom, a configuração que eu estava falando antes, é a DPI. E cara, DPI eu estou usando a 750, eu testei essa sense com DPI mais alta, até que deu certo, só que no meu caso passou muito da cabeça. Porém mano, pode dar certo com qualquer DPI essa sense que eu vou passar pra vocês. Então é isso, vamos lá pro lobby agora. Então rapaziada, peço que vocês prestem atenção agora, chegou o grande momento de eu mostrar minha sense a vocês. Eu realmente espero que vocês gostem, e que funcione com todo mundo. Bom, entrei aqui nas configurações, e essa é minha sense. Geral tá no 98, ponto vermelho tá 99, mira 2x, cara, tá no 100, tá dando muito backtrack. Mira 4x tá aqui no 95, e o restante das opções tá no 100. Não esqueça que o meu botão de atirar é 55% do tamanho. Muita gente tava me perguntando, onde deixar o dano vermelho no Free Fire? E cara, se entre controles, vem aqui ó, em efeito visual, e tem essas opções aqui. Você vai deixar o seu no clássico, e assim já vai tá deixando o seu dano vermelho. Enfim família, agora vamos testar a nossa sensibilidade. Rapaz, eu entrei aqui em um 3v1, mano, olha o cara ali ó. Nossa, essa passou muito pela cabeça do cara, e ficou meio estranho. Calma aí família, vou deitar esse aqui, que veio muito de bocão né. Vou finalizar, calma aí. Tem mais outro vindo aqui ó, na minha frente rapaziada. Calma aí, deixa eu dropar um gelo, pra mim não levar a capa né cara. Calma aí, olha ele aqui ó, sabia. Deitar ele também mano, já vou finalizar rápido. Bom, dessa sense não tem muito o que falar, tá ligado? Ela simplesmente tá muito boa mano, é isso rapaziada. Outro cara aqui, calma aí. Eita, passou muito da cabeça. Deu um peitão no cara. Eita, ele também me deu um peitão, outro peitão. Consegui deitar ele ainda rapaziada. Eu deixei ele se salvar mano, então tem mais um round aqui com ele. Vou botar um gelo aqui, vem cá. Aê, consegui matar os 3 mano. É, a sense tá muito boa, como vocês podem ver com seus próprios olhos. Entrei em uma partida aqui bem diferente família. E tem um cara aqui ó, olha ele ruxando aqui pela frente mano. Calma aí. Nossa mano, pinei muito essa daqui. Calma aí família. Vem cá. Nossa, errei muito. Oxi, errei totalmente rude aqui, mas tranquilo. Dessa vez eu não vou errar. Aê mano. Caramba, ele me deu a capa também hein. Quase que eu vou de americana, cê é louco. Ela também tá com a sense hein família. Meu amigo, eu vou te contar. O cara é bom demais. Em outro round aqui, minha família. Tentando aqui achar algumas vítimas. Mano, eu não sei onde tá os caras. Eita, um cara aqui. Calma aí rapaziada. Nossa mano, eu matei esse cara aqui. Num puro reflexo. É mais tranquilo. Deixa eu finalizar logo né. Tá ligado? Novamente aqui ó. Em outro round dessa vez. Tem um cara aqui nas minhas costas. Nossa, eu me atrapalhei todo aqui pra atirar. Tem muita gente por aqui viva ainda mano. Calma aí. Vem cá essa R7. Não corre não mano. Olha o R7. Eita. Eu vou deitar ele aqui mano. Vou mostrar a sense pra vocês. Porém, ainda tem mais uma lenda viva né. Eu vou ter que ruxar lá no cara. E ele é um dos melhores do outro time. O cara é bom hein. O cara é bom rapaziada. Olha lá ó. O cara, o cara. Ó, já dei todo no meu time ó. O cara é insta player. Vou ter que ir pra botar no menor jeito. Essa daqui grudou muito no peito. Calma aí. Aí eu consegui deitar essa lenda mano. O bicho é movimento tudo hein. Você é doido. Olá meus amigos. Manoel Gomes voltou aqui. Estou nem outra partida nessa vez. Olha o cara aqui ó. Já apnei muito. Já vou dar um capa nesse daqui. Tem mais cara aqui na fora ó. Deitei também. É bonito demais. Meu Deus cara. Não sei imitar o mano. Calma aí. Nossa, quase que eu levo tiro das costas ainda família. Alguém me ensina a imitar o mano é o Gomes mano. Eu ia ficar feliz demais cara. E olha o cara aqui. Rapidão. Ai. Ainda matei ele família. Você é doido. O bicho passou aqui que eu nem percebi que ele tinha passado. Então rapaziada. Estou numa sala aqui no 2v1 mano. Tem um cara aqui ó. Metendo um puladão. Já vou deitar ele. Porém ainda falta mais uma lenda. Eu vou logo finalizar. Agora vai querer salvar a minha kill né. Ó, tem cara aqui na esquerda. Olha ele aqui ó. Vou tentar deitar ele. Deitei ele também. Estou batendo só os caras nas costas mano. Desumilde. Deixei ele se salvar aqui né. Olha ele aqui ó. Já está entrando me ruxar aqui. Calma aí família. Vou tentar meter o puladão nele. Calma aí. Nossa, errei muito aqui o HUD. Mas tranquilo. Vamos ver se ele vai pular aqui na minha mira. Nossa. Oxi. Mano, a tela parou de funcionar cara. Meu Deus. Eu cliquei e não funcionou. Calma aí. Agora a tela funcionou né mano. Agora eu consegui acertar um capinha. Estou aqui um 3v1. E os caras estavam me amassando aqui família. Vou tentar levar esse round. Voltando aqui rapaz. Continuando aqui. Sobrou apenas 2 vivos. Dei um peitão aqui. Vou tentar deitar um pelo menos. Vou deitar esse. Tá ligado família. Calma aí. Eu vou tentar ruxar. Senão vamos salvar minha kill de novo cara. Calma aí. Nossa pegou no peito cara. Que mentira. Ai ai. Nossa não contou. O cara se salvou mano. Que mentira véi. Deitei de novo família. E o cara se salvou de novo. Incrível. Olha ele aqui ó. Vou deitar de novo rapaz. Se salvar mais uma vez. Eu vou chorar cara. Na moral. Salvou não. Salvou não. Vou tentar ruxar nele aqui. Pelo menos dá um V1. Nossa deu um peitão. Consegui deitar. Aí levei um round aqui rapaziada. Finalmente. Bom cara. Não tenho o que falar da sensibilidade. Está muito boa. Pode testar no celular de vocês. Depois não esqueça de passar o feedback aqui nos comentários. Se funcionou ou não com você. Antes de tudo. Vou tentar meter o ruxadão aqui nessa lenda. Que tem um cara aqui mano. É bem estapreio esses caras. Estapreizão ó. Dei um peitão nele. Bicho vai pela botão. Aí consegui deitar ele mano. Sempre caiu com os caras assim. Bem estapreizão rapaziada. Bom te agradeço de coração mesmo. Por você ter assistido esse vídeo até aqui mano. Você é simplesmente incrível. Entendeu? Se não estiver te pedindo muito cara. Eu peço que você me siga no Instagram. Para facilitar a sua vida. Eu vou deixar o link aí nos comentários fixados. E também na descrição. Você pode me mandar uma mensagem lá. Pedir para jogar. Não sei rapaziada. Me segue lá no Instagram. Que é muito importante. Entendeu? Deixa eu tentar dar um capa nessa lenda aqui também cara. Meu Deus. Os caras estão movimentando demais hoje em dia. Olha ele aqui. Calma aí família. Vem cá. Nossa penei. Agora acerto. Vem cá. Você da manga. Consegui matar ele. É isso aí família. Obrigado de coração. Tamo junto. E é nóis. Eu vou ter que usar calcinha. E aí